Julinha e as dicas de segurança Era uma ensolarada manhã de domingo em São Paulo e Júlia estava ansiosa para seu passeio com o papai Adolfo Eles tinham planos emocionantes para o dia Visitar museus, passear pelo parque, fazer compras no Brás e claro, comer um delicioso lanche Júlia sempre amou passear com seu pai Ele a ensinava coisas importantes Como apreciar a natureza e a história E também como agir em situações inesperadas Seu pai sempre ensinava Júlia o endereço da casa deles Número de telefone e o nome deles completos De repente, na agitação do museu Júlia ficou momentaneamente distraída por uma exposição fascinante Quando se virou, seu pai não estava mais lá Ela se sentiu assustada, mas lembrou das dicas que Adolfo havia lhe dado Primeiro Mantenha a calma Júlia respirou fundo E lembrou que seu pai a ensinara a ficar calma em situações assim 2 Procure um funcionário Júlia sabia que os funcionários do museu eram gentis e poderiam ajudá-la Ela encontrou um segurança e explicou a situação Ele a levou até o balcão de informações 3 Fique onde está Enquanto esperava no balcão de informações Júlia sabia que era importante ficar no mesmo lugar Para que seu pai pudesse encontrá-la facilmente 4 Dê informações úteis Quando o pai de Júlia chegou Ele a abraçou aliviado Júlia não apenas ficou calma Mas também deu informações úteis Sobre onde estava quando se perdeu Ela até mesmo mencionou seu nome completo O endereço de casa e o número de telefone do papai Adolfo Adolfo estava muito orgulhoso de sua pequena Julinha Ele sabia que ela havia seguido suas instruções E agindo com inteligência Eles retomaram o seu passeio pela cidade Mas desta vez Júlia segurou com firmeza a mão de seu papai Enquanto o exploravam juntos Esta história ensina as crianças não apenas sobre segurança Mas também sobre a importância de permanecer calmo e confiante em situações desafiadoras Além disso Lembra aos pais a importância de preparar seus filhos para o inesperado Incluindo ensiná-los informações essenciais Como nome completo Endereço E número de telefone Piririm piririm A historinha chegou ao fim Fabulândia Kids Fabulândia Kids Fabulândia Kids Fabulândia Kids Fabulândia Kids